O sonho de toda criança é mudar o mundo, né? E desde pequeno foi o meu também. Mas sabemos que é uma jornada difícil, principalmente quando se está sozinho. Mas agora a nossa luta pela verdade será em equipe. No Flow News nós vamos falar de coisa séria, sem medo de questionar ideologias, pensamentos, posições políticas e até as bolhas sociais. Falando não só o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, expondo informações sobre as pautas mais importantes dos dias atuais, deixando assim para você a construção da sua opinião. E aí, está pronto para furar a bolha? Então vem comigo, vem com o Flow News.